Oi pessoal, tudo bem? Eu já tô aqui me preparando pra dormir, mas eu queria fazer o sorteio. Eu tô falando um pouco baixo porque o pessoal aqui já tá dormindo, já passa da meia-noite e hoje oficialmente dia 1º de outubro e eu queria agradecer a todos que participaram do sorteio, a todos que se inscreveram no canal e que agora estão curtindo os meus vídeos. Eu tô muito feliz, muito, muito feliz e eu queria começar mostrando como eu vou fazer o sorteio. Então, eu vou virar aqui a câmera e eu vou mostrar todos os passos pra vocês. Então, primeiro eu queria mostrar pra vocês o formulário que vocês preencheram e ele é feito no Google Forms. Então, eu vou vir aqui em Responses, nas Respostas. Então, eu vou vir aqui nas Respostas, tem View Responses e eu vou clicar e ele vai abrir uma outra tela com todas as pessoas que se inscreveram no sorteio e aqui tem o nome, o e-mail e o nome no YouTube e eu vou selecionar essa lista. Vocês podem ver que a primeira pessoa que se inscreveu fui eu, porque eu tava testando o formulário. Claro que eu não vou copiar isso aqui no site de sorteio, mas eu vou começar daqui de baixo. E aí, eu vou copiar todas as pessoas que se inscreveram no sorteio. No total foram... Eu nem sei quantas foram, vamos ver. No total foram 154 pessoas, isso contando comigo, então 153. Eu vou copiar, ctrl-c, e depois eu vou vir nesse site aqui, sorteiospt.com e eu vou colocar... Esse site funciona assim. Você vem aqui em Lista, você pode sortear números, lista, enfim, eu vou sortear uma lista no caso. Você vem aqui, copia, ctrl-v. Agora aqui, vocês podem ver que tá todos os nomes que tinham lá. E aqui, no segundo passo, eu vou colocar quantas pessoas eu quero sortear. Pronto. Aí eu vou descer aqui e vou clicar em sortear. Tem um botão aqui embaixo. Eu vou sortear e tararã, a ganhadora foi Laís Santos dos Santos. Então, parabéns, Laís, eu vou estar entrando em contato com você através de e-mail. Gente, eu vou virar aqui a câmera assim eu posso falar melhor com vocês. Com o nome do ganhador, eu vou voltar na lista, eu vou dar um ctrl-c aqui. Ctrl-c. E aí eu vou achar esse nome na lista. Eu vou botar aqui no finding sheet. E eu vou dar um ctrl-v. Vamos ver. E aqui achou Laís Santos dos Santos. Bom, então depois de ter achado Laís aqui na lista, eu vou achar o YouTube dela e conferir se ela cumpriu todas as regras. Então, vamos lá. O YouTube dela é esse aqui. É o Negra Laí. Eu vou vir aqui e eu vou escrever. Negra Laí. Vamos achar a Laís aqui no YouTube. Ah, então é esse aqui. Ah, eu já tenho até me inscrito no canal dela. Que eu acho que ela se inscreveu no meu canal. E aí eu vou entrar aqui no canal dela. E vou checar os vídeos dela. Ah, não. Playlist. E eu vou checar os vídeos, se ela marcou como gostei no meu vídeo. E o meu vídeo tá aqui. Então, a primeira regra ela cumpriu. Ela preencheu o formulário, claro. Então, a segunda regra ela cumpriu. E eu vou voltar no meu canal. Eu vou em gerenciador de vídeos. E vou em comentários aqui. Todos os comentários. Então, vamos ver se a gente acha ela. Negra Laí. E ela tá aqui. Ela deixou um comentário aqui. Então, ela cumpriu todas as regras. Parabéns, Laís. Você foi a ganhadora do sorteio. E eu vou virar aqui a câmera pra falar com vocês. Então, gente. É isso. Parabéns a Laís. Um beijão pra você. Espero que você goste dos prêmios. Eu devo enviar os prêmios ainda essa semana. Eu espero que você goste de tudo. E quando você receber. Se você quiser fazer um vídeo mostrando tudo que você recebeu. E se você gostou ou não. Seria um prazer ver. Deixe aqui nos comentários embaixo. Pra eu poder ver e conferir tudo. Eu também me inscrevi no seu canal. Eu vi que você tem vídeos. E eu desejo muito sucesso. Obrigada por participar. Um beijão novamente. E a todos os outros que participaram. Muito obrigado. Eu sei que não dá pra todo mundo ganhar de uma vez só. Mas não se preocupe. Eu vou fazer outros sorteios no futuro. E eu queria agradecer muito, 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 muito. Eu adoro vocês. E eu tô muito feliz com esse começo do canal. Um beijão. E até o próximo vídeo. Bye.